Ela chegou me pirraçando, falando no meu ouvido Trazendo todo o perigo a nós dois Me perguntou se quer ou quer o meu desejo É sincero, eu não podia deixar pra depois Eu fui beijando sua boca, tirando a sua roupa Deixando ela tão louca, louca E de repente eu desperto desse meu sonho incerto Fruto da minha imaginação não é normal Não tô legal, não tô legal Minha, você bagunçou com a minha cabeça Não tô legal, não tô legal Espero que se for prestágio aconteça Ela chegou me pirraçando, falando no meu ouvido Trazendo todo o perigo a nós dois Me perguntou se quer ou quer o meu desejo É sincero, eu não podia deixar pra depois Eu fui beijando sua boca, tirando a sua roupa Deixando ela tão louca, louca E de repente eu desperto desse meu sonho incerto Fruto da minha imaginação não é normal Não, porque acordei Eu só queria que um dia essa fantasia Fosse tão real, porque eu sonhei Vou então procurar Essa menina surreal, se não tem igual Sei que um dia vou te encontrar Não, 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 não Tô legal, não tô legal Menina, você bagunçou com a minha cabeça Não tô legal, não tô legal Espero que se for prestágio aconteça Não tô legal, não Menina, você bagunçou com a minha cabeça Não tô legal, não tô legal Espero que se for prestágio aconteça Não tô legal, não tô legal Menina, você bagunçou com a minha cabeça Não tô legal, não tô legal Menina, você bagunçou com a minha cabeça